Música Presidente do Parlamento Nacional, Rússubá Grupo Arte Marciais no Rituais, Atu Cria Paz no Estabilidade e Araylara. Presidente do Parlamento Nacional, Anacido Guterres Lopes, atua pelo Né, leu-se discurso, bem-heira a abertura a sessão legislativa da Lima para o mandato do Parlamento Nacional, quinta legislatura. Anacido Guterres Lopes, atua tem, Grupo Arte Marciais no Rituais, Atu Cria tem que atuar capacidade de atividades esportivas, atividade social no humanitária, rodicar metem o princípio fraternidade, solidariedade no atitudes exemplar e a interação social no e a solução do problema Cria. Para grupos que a organização Arte Marciais Cria, no estado, há o esforço, onde reativa a falha em minhas atividades, há a avaliação BEBEC, há a inspeção interna BEBEC, onde adia em minhas sistema organizacional, liderança no comportamento e o público, onde contribui para o desenvolvimento, contribui para a paz, na estabilidade, contribui para o cumprimento, lei na ordem. Atu Cria tem que atuar capacidade de atividades esportivas, atividade social no humanitária, que remete em princípios fraternidade, solidariedade, no atitudes exemplar e a interação social, no e a solução do problema Cria. Mensagem, a nessa, a nessa, a nessa, a caratómos, para grupos de artes rituais Cria, outro, no Bajovem Cria e Timor-Leste. O Tua Tuhamutu, foi o Lima Mbamalu, o que cria a paz, a que mata, que não desenvolve a Iteneraia em Timor-Leste. E a semana Hira e Kushne, moço confronto entre o grupo artes marciais no arte rituais Cria-Capital-Dili, onde rala perturbação e ordem público. O acto violento Hira-Knebe resulta membro FFDT-L e da saia vítima, rala comando Pentele no FFDT-L, ramoço quedas acordo com o patrulhamento conjunta, a Tua Segura não garante a estabilidade Hira e Laran. Felicitas por vocês, e Jame dos Santos, de Amém.